E fala galera, hora de time na área, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, hoje eu vou ensinar aqui a vocês a fazer um sistema de pulo duplo, beleza? Bem simples, sem complicação, eu já tenho umas plataformas aqui já feitas, 3, 4 plataformas. Como vocês podem ver, o personagem não está pulando, apenas está se movimentando, beleza? Estou apertando a técnica de espaço aqui e nada acontece. Aqui na aba Timeline, vocês mudam para Etude Logic, o Logic Edit, seleciono o personagem de vocês. Deixa eu aumentar as letras aqui, para vocês enxergarem melhor. Aqui no sensor, vocês selecionam de Keyboard ou teclado. Eu vou selecionar a tecla de espaço, vocês escolhem aí qual tecla vocês vão usar para o personagem do lado. Aqui no atuador, vocês adicionam de Motio, onde morre muito, liga, o teclado no Motio. Aqui no tipo, vocês colocam do tipo personagem, marca sua opção aqui, o Jumper. Aqui essa parte aqui praticamente já está feita, beleza? Aqui no painel de física, eu coloco o tipo personagem de novo e aqui a quantidade de pulos que vocês vão definir, beleza? Eu vou colocar aqui dois pulos e aperta a letra P e vamos lá. Um, dois, como vocês podem ver, já está funcionando. Simples, né, galera? E aquela verde lá, cara, ele não vai conseguir, a não ser que eu aumente os pulos aqui, ó. É que você define a quantidade de pulos. Vou colocar aqui três pulos. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Se eu apertar mais de quatro vezes, ele não pula. Se eu apertar aqui, se eu colocar aqui sete pulos, eu aperto sete vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E é isso, galera, tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado e ajudado vocês. E até o próximo vídeo, se vocês aí falo aí. Fui!